Meu Deus, vai neguando, hein? Vai neguando pra ver quem paga a ficha tudo. Morreu? Morreu. Essa é a neguando, hein? Tá caprichado, hein? Matheus. Matheus matou. Matheus matou. Matheus matou. curta e compartilha o nosso canal você não quer reclamar o Matheus batando a bola bonita você ganha a nega o Matheus ganha a nega capricho olha aí o Matheus defendendo quer ganhar jogo quer ganhar negola as ações não dá moleza não olha o Matheus defendendo quase que dá zero ele defendeu ainda legal Matheus saiu bem nessa bola Matheus saiu bem vai ter que usar a balantragem para ganhar essa batida a balada está difícil a balada está difícil a balada está difícil mas a Santa joga e não tem medo não tem medo não rapaz do céu olha o Antônio passa a pegar a batida de repente é jogador Matheus quase que matava Matheus vai deixar na boca a balada está difícil deixa a balada para a Santa está uma parte de poais está a traga na mala atrás não pegou no pegou pegou não pegou na pegou na pegou e ela menor é da única né ah é E a partida continua no finalzinho, hein? O definido. Ah, não, não é para cair não, vai ficar na boca. É, Matheus. Aqui para um, hein? Quase. Botou um pouco de bola. Senhor Antônio, se perdeu é uma negócio. Não perdeu não. Ah, não deu certo. Não estou criado de perder, mas perdeu não. Se brincar, Matheus, se perdeu. O jogo continua, hein? É o canal Sinuque no Recanto. Aqui do Batadora Marlene para todo o Brasil. Vai lá, Matheus. Olha, Matheus, olha. Canal Sinuque no Recanto. Hoje, 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 eu me consagrei aí, mas naquele dia foi meu tio. Para quem quer assistir a outra partida e está no canal do seu José Tabosa aí, ó. É só entrar lá e colocar lá Matheus e Antônio. Você vai ver a partida anterior aí que o meu tio aí conseguiu sair campeão naquele dia. Mas hoje, hoje, hoje que eu me consagrei aqui. Valeu, José. Muito bom, Matheus e Antônio. Muito bom, Matheus e Antônio. Muito bom, Matheus e Antônio. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Tchau.